Música Muito obrigado pelas palmas. Vai sair no disco, hoje em dia. Só falta tomar o nome de todos que aplaudiam e tal. E agora, a continuação. A continuação são meus filhos. Como o Vinícius disse, né? Melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los. É o teu negócio. Vou começar pelo mais velho. Que se chama... Que é o pianista. Que se chama Felipe Baden Powell. Por favor. Aplausos. 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 Música 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 Música